Bom dia pessoal, aqui é o Rio da Coma Mafalda, vamos dar uma volta aqui na praia e ver como é que está essa chuvarada aí, inclusive estou de guarda-sol aqui, vocês podem observar isso aí pessoal, está tudo cheio, o marzão está cheio, está horrível a coisa aqui. Olha a chuvinha pessoal, dá só uma filmadinha aqui para vocês verem a situação da nossa chuva aqui em Arroz e Sal, mas na realidade é todo o Rio Grande do Sul, a maior parte do Rio Grande do Sul é essa chuvarada aí pessoal.